Música Sou secretário da educação desde 2005, na cidade de Cândido Rodrigues, interior de São Paulo. Estamos já na segunda gestão e atualmente realizamos a primeira conferência intermunicipal de gestão educacional de municípios de pequeno porte. Em que agora nós estamos na fase da elaboração de uma carta de intenções e do primeiro plano intermunicipal de gestão educacional de municípios de pequeno porte. Da onde começou tudo isso? Foi a partir da minha entrada na Unicamp, para o curso de mestrado, cujo tema é municipalização de ensino em municípios de pequeno porte, no qual Cândido Rodrigues, dobrado e vista bem do alto, foi o meu objeto de pesquisa. E, diante de todos os trabalhos realizados de pesquisa, identificamos alguns problemas inerentes desses municípios de pequeno porte. Relacionado à estrutura de gestão, dificuldades de município de pequeno porte, começa já pela própria Secretaria Municipal de Educação. Por exemplo, esta sala aqui é a Secretaria Municipal de Educação. E quem compõe a Secretaria Municipal de Educação? Só eu. Creio que a grande maioria dos municípios de pequeno porte, que são 43% dos municípios do Brasil, são abaixo de 10 mil habitantes, acho muito difícil encontrar algum município com uma estrutura, com técnicos, com supervisores. Mesmo os municípios que municipalizaram há muito tempo, como o Cândido Rodrigues, que foi um dos primeiros a municipalizar, no caso aqui da região foi o primeiro, e os que recentemente municipalizaram parcialmente ou integralmente. Concluindo, a maior dificuldade dos municípios de pequeno porte, apontado pela pesquisa, pelo menos os municípios pesquisados, é a falta de realmente um regime de colaboração funcionar, ou seja, uma articulação que seja muito mais efetiva entre a Diretoria de Ensino, Regional de Ensino, entre o MEC, que as políticas públicas atendem os municípios de pequeno porte de uma forma específica, porque eles têm a sua especificidade, as suas peculiaridades.